Você que está aí no caminho do autoconhecimento, talvez já tenha ouvido a seguinte frase A mente mente Pois é, eu também já ouvi essa frase muitas vezes, mas eu gosto de fuçar e de ver a origem das palavras Então eu fui ver, origem etimológica da palavra mente Vem do latim, mens, ok? Daí eu fui ver, origem etimológica da palavra mentira Ah, vem do latim, mens, tem a mesma origem E o que é mentira? O significado da palavra mentira é distorção da realidade Bingo! O que é que a mente faz se não distorcer a realidade o tempo todo? Você vai me perguntar, como assim a mente distorce a realidade? Ah, eu tenho aquele exemplo clássico A pessoa passou por você e não disse bom dia O que foi que aconteceu? Qual é a realidade? A pessoa passou e não disse bom dia Mas o que a mente faz? A mente interpreta e distorce essa realidade E cria toda uma história em cima disso A pessoa não gosta de mim, me ofendeu, me desrespeitou Faz de conta que eu não existo e por aí vai Mas na verdade, simplesmente, a pessoa passou e não deu bom dia A mente mente, porque a mente distorce a realidade E se a mente, com quem a gente está lidando o dia inteiro Mente para nós o dia inteiro Onde é que a gente vai encontrar a verdade? Sem tempo Sem distância No todo e no ínfimo Infinito Bem perto Escrito no seu destino Independente de condições Pessoas Caminho ou momento Aqui e agora Em cada batida do seu coração O seu estado natural É ser felicidade Existe uma parte em nós Que jamais mente Essa parte é o seu corpo O nosso corpo, dizem É a nossa parte mais antiga Antes do ser humano Ser ser humano Ele já teve corpo Então, se a gente evoluiu de algum lugar A gente evoluiu de uma coisa física Dizem, né? O pessoal do evolucionismo aí de Darwin Diz assim Que a gente Primeiro foi um animal E daí A gente evoluiu para um ser humano Então, é fato Se é assim Que a gente Primeiro teve um corpo E depois começou a pensar Não é? Eu acredito nisso Que o nosso corpo É uma estrutura Muito mais antiga E muito mais sábia Do que a mente Que é muito mais nova No nosso desenvolvimento Enquanto ser humano No entanto A mente Que é mais nova É como um adolescente Assim E o adolescente Fala alto E acredita Que sabe das coisas Não A gente só sabe Quando é bem velho E quando viveu bastante Não é? Então Quem é bem velho E já viveu bastante em nós É o nosso corpo Mas como eu disse A mente grita com a gente O dia inteiro O corpo não O corpo sussurra Como a gente faz Para ouvir o corpo então O corpo Que é essa nossa parte Que jamais mente Para você O que eu quero dizer com isso Eu vou dar exemplos meus Eu realmente sei Quando um alimento Não me faz bem A gente sabe Só que como eu disse O corpo sussurra Então eu vou dar um exemplo Meu, né? O meu corpo Não gosta De bolo de banana É, meu corpo não gosta De bolo de banana Ponto final Mas O meu paladar adora E a minha mente E minhas emoções Gostam também Então Quando alguém me oferece Um bolo de banana Como outro dia Uma pessoa estava comendo Bolo de banana com sorvete Nossa Então A mente As emoções vão assim Bolo de banana com sorvete Mas Eu percebi meu corpo Que assim que Eu peguei uma colherada Para experimentar Eu senti Bem sutilmente O meu corpo Sussurrando para mim Dizendo assim Não Tem outra coisa Que meu corpo não gosta Que são aqueles salgadinhos Que a gente Come Em restaurante mexicano Que molha assim No molho de pimenta E come Meu corpo detesta aquilo Mas sabe o que eu percebo? Eu vou no restaurante mexicano E a minha mente grita Chips Com salsa Apimentada Ah Eu quero Enquanto meu corpo diz Bem baixinho Pois é O seu corpo Sabe tudo E eu não estou falando Apenas de comida não De tudo O seu corpo sabe Quando precisa descansar E quando precisa Se mover O seu corpo sabe Quando precisa beber água O seu corpo sabe Exatamente Que é alimento Que faz bem para ele E que é alimento Que não faz bem O seu corpo sabe Que você não precisa comer tanto Você pode comer muito menos Mas como a gente faz Para ouvir É tão difícil escutar Esse corpo Que sussurra Para a gente Como a gente faz É silenciando Esse adolescente Aqui em cima A mente que mente O cabeção Que fica interpretando A realidade o tempo todo E dizendo para você Que você precisa De coisas que não precisa Dizendo para você Comer mais Dizendo para você Dormir menos Ficar acordado até tarde Dizendo para você Ah, agora não Eu não preciso Daquele copo d'água agora Daqui a pouco eu pego Vou tomar um café Uma Coca-Cola Preste atenção Como a gente faz Para deixar de ouvir Tudo isso E ouvir aquele Que sussurra Como tudo na vida É um treino Então O treino que eu deixo Aqui para você Como dica É Silencia a tua mente Ai, Kátia Mas isso é tão difícil Na verdade Esse silenciar É quase impossível Porque a mente Vai gritar com você O dia inteiro Mas você pode Voltar para o seu corpo E prestar atenção nele Através dos seus sentidos É Dos sentidos Físicos Tem um sentido Muito especial Que é o sentido do tato Eu adoro Roupas fofinhas assim E confortáveis Porque eu uso O sentido do tato Para voltar para o meu corpo Desse jeito Algumas vezes no dia Eu uso assim Uma roupa fofinha Eu simplesmente paro E sinto E quando eu sinto Preste atenção A minha mente Silencia Talvez ela esteja gritando Mas é em outro lugar Porque eu fui totalmente Para o meu corpo E às vezes Quando eu quero comer alguma coisa Estou em sintonia Com esse corpo Eu trago a comida pertinho E não faço nada Eu só espero Espero o corpo E não as emoções Dizerem Se quer ou não aquilo E quando eu estou comendo Comendo devagar Prestando atenção No sabor Daquele alimento Chegando Tem uma hora Que o corpo diz assim Suficiente E é muito lindo Então o que eu tenho Para te dizer aqui É isso A tua mente Mente Mas o teu corpo Vai sempre Te dizer a verdade Até Para outras coisas Até por exemplo Se é bom para você Ir a tal lugar Ou não Comprar alguma coisa Ou não Tomar uma decisão Bastante tempo atrás Eu fiz um vídeo Que dizia assim Põe a mão no teu coração E pense naquilo Que você deseja Naquilo que você quer fazer E se o seu corpo For para frente Quer dizer sim E se o seu corpo For para trás Quer dizer não Tem esse vídeo Aqui no canal Bem antigo Então Eu te deixo essa dica Volta para o seu corpo E escute O sussurro De verdade Que ele tem Para te dar Se você gostou Desse vídeo aqui Deixe o gostei Para mim Ok? Assim o YouTube Entende Que é desse tipo De vídeo Que você gosta Assine o canal Ser Felicidade E acione o sininho De notificação Ajude a gente A aumentar aqui O número de assinantes Do canal E se você gosta E se esse tipo De assunto É bom para você Compartilhe também Com quem você ama Um beijo E se você gosta Deixe o sininho E se você gosta E se você gosta Que ele tem E se você gosta E se você gosta Legenda Adriana Zanotto